Eu estou sofrendo muito Sua imagem colorida Não sai da recordação Quem sente amor e não chora Tem o peito, dois corações No céu tem muitas estrelas Mas não são todas iguais Umas também me urbiam Outras que iluminam mais Assim também meu amor É claro como os cristais Quem ama sente paixão Chora o que satisfaz A lua no céu padeira Igual as nuvens no espaço Eu também vivo vagando Para cair em teus braços Meu coração batido em cor Assim fora do bom passo Por isso eu vivo chorando Querer nem é meu fracasso